Olha, o encontro finalmente aconteceu. As duas maiores lideranças políticas de Sergipe sentaram para conversar em Brasília. O governador Jacques Barreto e o líder do governo federal no Congresso Nacional, deputado federal André Moura, garantiram que os interesses do Estado vão guiá-los daqui para frente. O encontro aconteceu na sala da liderança. No cumprimento do governador ao líder do governo no Congresso, muitos sorrisos. O governador estava acompanhado dos deputados federais Fábio Reis e de Laércio Oliveira, seu mais novo aliado. Também estava por lá o pastor Antônio dos Santos, líder da oposição na Assembleia. Apesar do encontro ser de políticos, André Moura disse que a política ficou para depois. Nós vamos deixar para 2018, para o palanque. Nesse momento, nós temos que vestir a camisa da Sergipe Panidade. O gesto do governador de solicitar essa audiência conosco aqui, enquanto líder do governo no Congresso Nacional, demonstra essa disposição. O governador Jacques Barreto explicou o motivo da visita. Pedir agilidade na liberação de recursos para Sergipe. A liberação dos recursos para a execução do projeto executivo da obra do canal de Xinguó e a construção desse canal, que será de suma importância para o nosso Estado, que tem ameaças profundas de uma crise hídrica generalizada. Então, nós estamos aqui buscando o apoio do líder do governo do Congresso para uma obra estruturante e fundamental para a vida de Sergipe Panos, que é a construção do canal de Xinguó. O líder do governo do Congresso disse que é importante manter a bancada unida e coesa e garantir a ajuda. Nós vamos iniciar esse trabalho para viabilizar esse recurso. Da mesma forma, a questão da BR-101, o presidente Michel Temer já autorizou, as obras já estão sendo retomadas no trecho que compreende Propriá até Capela. O governo já vai colocar a licitação do trecho que compreende a região sul do Estado, ali de instância até a divisa com a Bahia. E vamos agora, junto com o governo federal, buscar o caminho para viabilizar mais uma etapa, e é a última etapa que fica faltando, a etapa que compreende o trecho Capela até Maruim. Participaram também do encontro os deputados federais João Daniel, João Marcos, Adelson Barreto, os deputados estaduais Jairo de Glória e o capitão Samuel, e o representante do governo de Sergipe lá em Brasília, Heleno Silva.